Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para o Tributologia 93, que vai ao ar no domingo, dia 25 de julho de 2021. É isso, o ano já passou da metade de você. O que você fez de diferente esse ano? Se cuidou? Usou máscara, álcool gel? E aí, e com relação à sua carreira? Tá investindo nela? É muito importante que você cuide da sua saúde mental e física e da sua carreira, porque nós estamos saindo da avalanche da Covid, se Deus quiser, o mais rápido possível. Pessoal, trazendo essa onda positiva e de esperança, hoje eu quero comentar com vocês uma decisão proferida no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que fez muito sucesso, muito burburinho. Eu publiquei essa decisão nas minhas redes sociais e é uma decisão que eu realmente muito comemorei e vou continuar comemorando. Por quê? Essa decisão foi a decisão que afastou a responsabilidade tributária do arrematante de imóvel com relação às dívidas de IPTU. Gente, qual é o ponto em discussão aqui? Na arrematação do imóvel em asta pública, o artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, prevê que o valor alcançado na asta será suficiente para quitar todos os tributos. Na verdade, o que o 130, parágrafo único diz é que, efetivamente, os valores das dívidas tributárias sobre o bem subrogam-se no preço alcançado na asta pública. Então, se você arremata um imóvel em asta pública e você efetivamente paga pelo valor da arrematação, todas as dívidas deverão ser subrogadas no preço. É o que está expresso no artigo 130, parágrafo único do CTN. Há uma lógica nisso. Aliás, há duas lógicas nisso. A primeira lógica é que a asta pública é uma hipótese de aquisição originária da propriedade. Então, aquela dívida de IPTU, por exemplo, que é a anterior, ela não deveria ser jamais transferida para o adquirente. Não deveria jamais ser transferida para o adquirente, sobretudo porque é aquisição originária. E há uma segunda lógica que a asta pública é a última via da satisfação do crédito. Ou seja, quando o imóvel vai em asta pública, o indivíduo já perdeu o seu bem, o indivíduo já está numa situação dramática de perda que ele realmente não conseguiu suportar aquela dívida. Então, a asta pública é uma forma de saciar essa vontade do credor. No momento em que você encarece a asta pública, você vai desestimular a arrematação, vai desestimular a satisfação do crédito e você acaba privilegiando o mal pagador. Porque, afinal de contas, se o imóvel não for arrecadado, o que vai fazer o credor? Vai adjudicar? Então, na verdade, você afastar e dificultar a asta pública beneficia o mal pagador. Mas o ponto é, o STJ sempre teve um entendimento, na minha opinião, muito confuso, no sentido de que se na asta pública, se o edital de asta pública estiver prevendo que há dívidas de IPTU, o que vai acontecer? Se no edital houver a previsão de dívidas, o arrematante não pode alegar o desconhecimento. Então, ele vai ser responsável pelas dívidas anteriores à asta. Ô, Gabriel, mas você concorda com isso? Eu nunca concordei. Eu nunca concordei. Eu sempre critiquei profundamente esse conceito porque ele é um conceito totalmente descabido, totalmente desconexo com o objetivo do artigo 130, parágrafo único. E tem mais, eu digo mais. O próprio STF, no julgamento da ADI 4845, no julgamento da ADI 4845, o STF deixou claro que a matriz de responsabilidade tributária tem que estar em lei complementar. E a matriz de responsabilidade tributária tem que estar no CTN. Os estados e municípios não podem sequer alterar essa matriz de responsabilidade por lei própria. Se não tiver a matriz de responsabilidade no CTN, estados e municípios não podem, por lei própria, criar suas regras de responsabilidade. Porque o assunto está reservado à lei complementar. E, ao mesmo tempo, o STJ vai lá e fala assim, ok, o edital, então, está prevendo hipótese de responsabilidade. Porque é isso que o edital está fazendo. Uma vez que o 130, parágrafo único do CTN, ele é expresso quando diz que o arrematante do imóvel em asta pública não leva a dívida, pois as dívidas subrogam-se no preço alcançado na asta, o CTN, ele é expresso no sentido de que não há responsabilidade. Quando o STJ entende que o edital é um elemento suficiente para atribuir responsabilidade, ora, isso viola e muito o artigo 146 da Constituição, que reserva o assunto à lei complementar. Veja, não se trata nem de lei, se trata de edital. Edital. E você ainda tem mais um problema, que é ferir a isonomia. Se o juiz, por acaso, esquece de botar no edital, o indivíduo vai lá e arremata sem levar a dívida. Ah, se o juiz lembra de botar no edital, o outro vai lá e arremata tendo que levar a dívida. Ou seja, isso é de um absurdo dantesco. Dantesco? Mas o que acontece no final das contas? O que acontece é que a jurisprudência se consolidou dessa forma. E nessa semana que passou, foi publicada uma notícia nos principais meios, eu publiquei também lá no meu Instagram, se você não está me seguindo, vai lá, por favor, né? Arroba GAB Quintanilha, arroba Gabi Quintanilha, sempre uma notícia de direito tributário, muito legal. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E eu vou falar o número do processo aqui, anota aí, porque é importantíssimo, né? Da apelação cível, apelação 10-007-82-30, 2020-826-0053. Gabriel foi rápido, eu repito, anota. 10-007-82-30, 2020-826-0053, da 18ª Câmara de Direito Público de São Paulo. E eu vou ler só a emenda, só a emenda. Apelação a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, débitos de IPTU anteriores à arrematação, subrogação no respectivo preço, artigo 130, parágrafo único do CTN, previsão no edital de leilão, estabelecendo a responsabilidade do arrematante pelos débitos constituídos sobre o imóvel anteriormente à arrematação. violação ao princípio da legalidade. Ô, meu Deus! O CTN trata de normas cogentes, de observância obrigatória, não passíveis de revogação pelo edital ou de renúncia das partes. Que decisão sensacional! Que decisão maravilhosa! Que tem que ser, sim, festejada! Uma decisão que tem que ser, sim, comentada! Uma decisão de uma importância ímpar, pois ela corrige um vício na jurisprudência do STJ, um vício histórico, um vício absurdo, um vício que eu diria que é muito maior do que a jurisprudência do STJ, um vício de constitucionalidade. Por quê? É uma inconstitucionalidade reflexa, porque viola o artigo 130, parágrafo único do CTN, que é matéria reservada à lei complementar pelo artigo 146 da Constituição. Ou seja, essa decisão do TJ de São Paulo é uma decisão que tem que ser festejada, sim, e tem que se alastrar pelo Brasil. Pois é essa decisão que traz uma legalidade e uma segurança jurídica que foram profundamente violadas no momento em que nós temos um edital de leilão atribuindo responsabilidade tributária. quando a própria lei complementar não o faz. Então, senhoras e senhores que estão aqui semanalmente no Tributologia, quer seja pelo podcast Me Ouvindo, quer seja pelo vídeo no canal do YouTube, vocês precisam divulgar essa notícia, divulgar esse julgado para que ele seja replicado nas execuções fiscais nas execuções fiscais Brasil afora, para que ele seja replicado nas cobranças de tributo Brasil afora, porque essa decisão merece, sim, prosperar. Essa é a decisão corretíssima. Não porque é favorável ao contribuinte, mas porque trata-se de uma aplicação do direito tributário puro, na sua essência. Então, senhoras e senhores, essa decisão é muito importante. Ela é o início da revolução. Ela é o início da alteração. A gente precisa levar isso para o STJ. Então, quanto mais decisões nós tivermos nos tribunais pelo país, mais fácil vai ser para que isso chegue no STJ e a jurisprudência lá também seja alterada. Porque eu tenho certeza que a jurisprudência que foi consolidada foi por algum erro de interpretação. algum erro ou talvez ali algum momento de, né, ah, deixa passar, passou, não vi e tal, não sei o quê. Porque não tem como. Não tem como o Tribunal Superior interpretar de forma tão errada um dispositivo legal. Pessoal, então, notícias boas, a gente festeja. Galera, eu queria agradecer o carinho de vocês nos últimos tributologias. A audiência foi sensacional. A gente falando de reforma tributária, tem muita coisa para falar ainda de reforma tributária. Eu só quebrei um pouco a sequência porque estava ficando chato já falar de reforma toda semana. Eu queria agradecer a audiência, agradecer o carinho de vocês e falar, galera, muito obrigado. O Tributologia está cada vez maior, o Tributologia está cada vez com maior audiência e eu queria dizer o seguinte, se você gostou desse vídeo, você que está assistindo pelo YouTube, dá o seu like, curte, compartilha. Se você está ouvindo esse podcast, a depender da plataforma que você ouve, porque o Tributologia está distribuído no Deezer, no Spotify, está distribuído no Apple Podcast, se você puder, dá o seu like, compartilha, porque efetivamente é só assim que a gente muda o direito tributário brasileiro e fortalece o direito tributário como um ramo essencial para a proteção da sociedade contra o próprio Estado. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um beijo enorme e semana que vem tem mais Tributologia já no mês de agosto, já no mês de agosto. Então, até semana que vem com mais Tributologia. Um beijo enorme, galera. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau.